Essa é a diferença, não posso ter equipes de alta performance que sejam formadas por atitudes individuais que não sejam coerentes e alinhadas. Essa é a diferença. A gente trabalha muito com isso, eu vou mostrar para vocês o processo antes da gente ir para o almoço, está chegando já, que é o processo das equipes de alta performance que fala primeiro do olhar individual. Então, dentro dessas características ainda, um pouquinho mais, tomar decisões rápidas, aprender com resultados, ser realista sobre aquilo que pode ser conquistado. Não dá para viajar também, tem que ser uma coisa factível. Nunca acredite que você vai continuar vencendo, lembra daquela história, você só é tão bom quanto a sua última corrida e não se acomode. Essa inquietação é importante, ela é positiva. Outra coisa que os caras fazem muito, tem aquela questão dos líderes em todos os níveis e a medição. Como o Tom Peters, que era um consultor antigo, ele dizia, aquilo que você mede é aquilo que você faz. Se você não mediu, você não fez. Como é que você vai saber? Então, a mensuração é levada muito a sério na internet. Todo mundo já, na Fórmula 1, todo mundo já deve ter visto na internet e na TV, essas bancadinhas que eles ficam debruçados ali em frente à reta de largada. Ali está cheio de computadores. Lá no caminhão, lá atrás, tem mais monitores, tem mais gente olhando, medindo tudo, mensurando tudo. Vamos pegar uma telinha aqui. aceleração, câmbio e freada. Essa aqui. Não é qual volta que foi melhor. Qual curva do carro foi melhor ou pior. Então, no eixo horizontal, você tem o número de voltas. No eixo vertical, quais são as curvas. E ali, o engenheiro e o piloto depois discutem. O que ele fez para ir melhor numa curva? Não na volta. Naquela curva específica do que na outra. Esse é o nível de detalhe que os caras chegam lá. Então, falando um pouco da questão da Renault, a gente sabe que eles pisaram feio na bola. Esse foi um dos caras que cumpriu as ordens do Flávio Briatore. Mas ele tem uma visão de equipe muito legal. Pena que foi usada de forma torta. Ele dizia assim, gostamos de pessoas que pensam como indivíduos. Lembra que eu falei da questão individual. E se comportam como jogadores em equipe.